Magalenha Rojão Magalenha Rojão Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de chôpão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha no murgão DETECORAÇÃO Hoje é um dia de sol Alegria de chôpão Meu dever de verão Tchê, 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 tchê. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calando, lando do calando da pretinha, tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê Transcrição e Legendas Pedro Negri